Galera, voltei! Voltei! Vamos lá! Vamos pegar o caderno para fazer o dever. Abram o caderno na folhinha que vocês copiaram mais cedo. Para a tia, voltei! Para a tia, ele vai. Eu vou voltar. Tia Marcele, eu vou precisar sair 4 e meia porque eu vou para o médico. Tá, Jô! Voltei, Felipe! Vamos lá, vou compartilhar a tela. Prestem atenção com o áudio desligado que eu vou explicar, gente. Vamos lá! Ache o número 1 aí da folhinha. Ache os resultados para os cálculos abaixo e depois escreva o nome dos termos de cada um. Então, primeiro vocês vão somar, começando pela unidade. 2 mais 0, vão botar o resultado. 0 mais 0, coloquem o resultado. 1 mais 4, depois coloco o resultado. Essas linhas aqui do lado, tem setinhas apontando para elas. Para elas, vão fazer igual aqui em cima. Vão ver qual é a primeira parcela, qual é a segunda parcela e depois qual é a soma ou o total. É isso que vocês vão escrever nessas linhas. Molezinha, gente! Só somar e depois colocar do lado da setinha o termo de cada uma. Beleza? Oi? Tem que escrever pequenininho. Tinha, mas eu não tenho essa folhinha, o que eu faço? Então, depois você vai ter que pegar a folhinha, tá bom? Espera um pouquinho. Tá, obrigada. Tinha, mas eu não tenho essa folhinha. Tinha, mas eu não tenho essa folhinha. Tinha, mas eu não tenho essa folhinha. Tinha uma é, eu não tenho essa folhinha. Tinha, você vai ter que ficar sem banco? E aí Pessoal, antes de vocês continuarem fazendo, deixa só eu te mostrar como vai ser o dever de casa, tá bom? Então, depois dessa folhinha aí, vocês pulem uma linha e escrevam para casa. Porque é para casa. Porque é para casa. No outro, Arthur, calma, Arthur. Eu vou contar as linhas, porque eu não tenho a folha. Calma, eu vou contar. Pode ir, eu vou começar a fazer o negócio da folha. Ó, quem não tem essa folha, pula 15 linhas e escreve para casa. E aí, o dever de casa vai ser esse aqui. Espera aí, rapidinho. É uma folha? É a folha, é isso aí. Deixa só a tia diminuir aqui para vocês conseguirem visualizar. Tia, mas não deu nenhuma folha. Olha só, gente, quem não tem a folha, vai ter que pegar aqui na escola. Não, eu estou falando assim, não deu na folha, eu vou pegar na outra também. Tá bom. Depois que colarem a folha, ó, podem escrever ciente e continuar fazendo o dever de aula. Senta lá que eu vou chamar para colar. Soma o total. Oi, tia. Soma o total. Oi, tia. Oi. Mas fora, em aula, é muito, é muito fácil. Eu pulei, eu pulei 15 linhas e escrevi para casa. Tá, joia. Senta lá. Só um minutinho, galerinha de casa, que eu vou ajudar o pessoal aqui da sala a colar a folha. Tá bom. E, tia, eu pulei quantas linhas da folha de casa. Miguel, se você não tem a folha de casa, é só fechar o caderno. Não vai adiantar pular a linha e escrever ciente, porque você não tem a folha. Ah, tá. 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 Tchau. 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 Eu acabei de fazer a primeira coisa na rua. Eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer. Eu passei um pouquinho. Eu acabei de fazer. 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 E aí 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 Pessoal, a tia vai abrir outra página Para a gente corrigir o dever de casa agora O dever de casa não, desculpa, o dever de aula Só um minutinho para te abrir aqui E aí Ok, eu acho que eu devia dar polímpicos, mas... A tia vai compartilhar agora com a galerinha de casa Olha só, Nicolás, Gustavo Já chega, né? Nicolás, você está demais hoje, hein, Nicolás? Vamos lá, gente A folhinha está um pouquinho embaçadinha Mas é porque a tia teve que aumentar Mas eu acho que dá para vocês entenderem aí É só vocês irem acompanhando pela folha de vocês Quanto que é, começando lá pelo primeiro Dois mais zero Dois Muito bem Zero mais zero Zero Um mais quatro Um mais quatro Cinco Cinco Muito bem Um embaixo do outro, dentro do quadradinho, tá, pessoal? E agora nós vamos aqui ver os termos A primeira setinha significa que é o quê? A primeira... Parcela Primeira parcela Peraí Isso, primeira parcela Precisa Ué, como que você não botou um? Tem que botar para eu saber que é a primeira É Não pode esquecer a bolinha, hein, gente Do lado... Ó, em cima, aqui A bolinha do primeiro Porque É número ordinal Se não botar a bolinha, vai ficar só um Vai ficar um parcela Vai estar errado Parcela E o de baixo Segunda parcela Segunda parcela Muito bem E o último Olha só O resultado, gente, da conta É a soma ou o total Quinhentos e dois Que é quinhentos e dois Isso aí Vamos agora para esse aqui do lado Começando sempre a somar pela unidade Boa, você tem um dia Sim Um beijo Até amanhã Um mais dois Um mais dois, três 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 Quatro mais um Cinco Cinco Dois mais dois Quatro 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 Quatrocentos e cinquenta e três Muito bem E agora nós vamos colocar os termos Começando Primeira parcela Primeira parcela E a de baixo Segunda parcela Segunda parcela E o resultado é a soma ou o total Muito bem Vamos agora para a continha de baixo Começando pela unidade Cinco mais dois Mostra aqui no computador L Cinco mais dois Cinco mais dois Ih, cadê todo mundo? Fala de novo, tia Cinco mais dois Sete Três mais dois Três mais dois Cinco Opa Três Dois mais quatro Três 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 Qual é o valor? Três 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 Agora Vamos colocar os termos Primeira parcela Primeira parcela Segunda parcela Segunda parcela Segunda parcela Tá bom Começando sempre pela unidade Vocês já sabem Quatro mais três 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 Dois Três E aí o resultado é a soma Total 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 Tchau 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 Molecinha, né, gente? Acabou 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 O pessoal da sala Tchau 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 Vamos desligar o áudio Pessoal Pai, não tem macacinho? Eu tirei Tchau 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 Não, João Senta lá um pouquinho, João Tá em pé toda hora, João Tchau 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 Pessoal de casa A tia vai fazer a chamada Quem tá Quem já finalizou Pode ir saindo, tá bom? Acabei de falar Acabei de falar Ana Beatriz Ana Júlia Prezentinha Tchau Arthur Breno Bruna Enzo Prezento Beijo, Enzo Guilherme da Silva Raíssa, você ouviu? Miguel, você ouviu, Miguel? Guilherme de Moraes Guilherme de Moraes Gustavo João Lucas João Lucas Luan Luma, já foi Manuela Maria de Lourdes Beijo Beijo Miguel Goulart Miguel Guimarães já saiu Nícolas Pedro Henrique Pedro Henrique Não veio Pedro Raíssa Raíssa Gute Presente Beijo Beijo Presente, tia, tia, tia Até amanhã Deus te abençoe Amém Beijo 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 Ana Beleza Gente, pode continuar sentado Beijo 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 Obrigado.